A porta dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A porta dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque com a tua fé Eu vou com a tua fé Pela cidade unida O canto da coxé E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã E o bordo azul do tempo Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A porta dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A porta dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A porta da manhã O canto dessa cidade é o mesmo O canto dessa cidade é meu